O que se confisa, nós não vejo os alivés Nós pagamos tudo a vida É o que a gente faz, é o que a gente pensa na rua Nós é o que a gente pensa em si Quem tá de fora da defesa É mole viver no fim Nós temos vontade pra poder poder A recompensa vem com a sua morte Nós somos fora da lei O que a lei que faz é nada Nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega De ganhar moral de cria Consideração se tem Pra quem agir na pobreza Pra quem tá mandado o papo é reto Volta as peças na mesa Quantos amigos eu vi Que mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir mais pra dentro O seu patrão, por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Tomando vermelho R.R. até o fim É vermelho P.E. pequenininho Só menor volado na papela P.E. pequenininho